e boa noite amigos e amigas do canal luiz sati paraná mais um vídeo para vocês satélite eteosat 65.1 w da banda se planejada continuação do vídeo to monitorando as tp que vão sendo adicionada nesse satélite e hoje foi adicionada record paulista record são josé do rio preto e a tv cabralha record bahia as três em alta definição e muitas outras record bons migrar para este satélite ok quem gostou do vídeo aí dá um joinha aí se inscreva no canal ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para que mais conteúdo aconteça aqui no canal valeu até o próximo vídeo tchau